Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, mais um episódio de Hearts of Iron aqui com o Void que tá planejando aqui com os aliados. Planejei nada não. O Void, o que você planeja com os aliados, Void? Não tem nada com eles não. Então vende aço aí pra mim. Tem aço nenhum não. E amizade? Tem amizade não. Fiz um marcha aqui. Tem que tacar, hein. Por que? Por que você não consegue? Porque é comunista, não funciona. Ele é comunista mesmo, ele deveria vir pra ali. Vem. 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 Quero descer tudo. Bom, pessoal, treinem aí. Por que esses malditos soldados não conseguem vir pra cá? Tá treinando os tanques. Ó, pessoal, falando nisso, eu dei uma mudança aqui, inclusive eu posso deletar o tipo 4 de infantaria, posso deletar a cavalaria, nada a ver. O tanque médio eu deixei porque não tá cagado aí o modelo deles, apesar que eles precisam dos mecânicos. Eu não tenho mecânico. Que legal. Caramba, do nada surgiram 150 navios aqui. Vixe. É. E o primeiro porta-avião. Hã? Hã? Como é que eu enchei? Prédio, suporte. Eu quero ter avião pra ele. Como é que faz? Ele já tá cheio de avião lá? 42 caça nele. Na verdade, peraí. Vou fazer hospital, né? Porque meu main power, você sabe. E eu tô achando que eu vou ter que subir o meu main power, hein? Recrutamento. 185k, tá caindo. O que você acha melhor, piloto-az ou eficiência de superioridade? Hã? É, eu não sei. Eu não tenho saco pra ficar vendo esses piloto-az, eu nem coloco. Tá. Tudo que seja microgeneciamento de qualquer tipo, eu nem olho, ignoro. Cara, eu tenho 52 regimentos na porta da Grécia. Eu acho que é meio, tipo, e não tem nada na porta do Reich. Eu acho que alguma coisa tá errada. O que que você acha? Do Reich? What? Reich britânica. Ah, tá. É, tem alguma coisa. Tipo, eu pego a metade desses caras. Tecnologia de blindagem pra melhorar? Beleza. Ih, peraí. Barque avançado. Acho que eu vou pegar minha... Vamos fazer aqui. Ah. Tancuzóide. Pesadão. Caras. Vou colocar aqui vermelhinho. Deixa eu ver. Vai... Faço isso ou não? Ah, sim. Eu preciso do mecânico, né? Preciso do mecânico, preciso do hospital. Importante. Posição mexicana. Posição mexicana. Tá nos aliados. Que oposição mexicana. Que diabos foi isso? Ah. Ficou democrático. Ah, agora que eu ouvi esse mapa... Peraí. Não, não é... Não, não entendi nada. Chefei. Tem culpa, Waka. Não tem culpa, Waka. Não é possível que não tenha. 4, 5, 6... Aqui era para ser o grupo dos montanhistas. Não tem nenhum montanhista. Ridico. Vamos mudar isso aqui. Não, você falou que tem que fazer fuzileiro naval, né? Provavelmente a gente vai precisar. Não, não tem nenhum montanhista. O que mais? Plano de batalha sem nenhuma unidade. Ah, é que eu tirei de lá e botei pra cá porque o Waka me avisou que nossos amigos da Bélgica estão com... Não, não era da Bélgica. Bom, é ele mesmo. Tem 57 unidades aqui na fronteira. Então, é... Seria legal atacar uma bomba atômica ali. Vod, dá para entregar os assos que eu estou pedindo, por favor? Ele está entregando, está não? Aparentemente, não. Você não é uma pessoa influente, Waka. Sabe o que eu estou vendo? Hum. Eu não tenho... Tanto conhecimento naval, assim, quanto eu gostaria. Colusão... Pô, desbugou ali a produção, acho que é porque era... Era da Rússia, a Rússia não existe mais, e aí bugou um monte de construção ali. O que eu vou fazer aqui? Pode, eu vou encher... Deixa eu ver aqui. Está vendo ali na Renânia? Não. Bom, a Renânia, região perto da Bélgica. Eu vou encher aquilo ali de avião. Firmeza. Cuidado com os aviões britânicos. Não, eu sei. Eu vou colocar porque, tipo, tem para caramba. Tem 30 mil para chegar aí. Estou levando 30 mil aviões lá? Não, os britânicos vão ter. Ah, não. Eu tenho... Eu tenho muito, mesmo. Deixa eu ver ele também. Produção. Estar vocês. Hospital de campo. Salva aí. Ele também. Hospital de campo. O cavaleirinho, ele está com a polícia militar. Você está aqui leve. Pode deixar assim. Eu acho que é isso. Consegui botar aqui. Vai gastar ainda mais bem pobre para botar o hospital de campo em trocentos mil soldados. Tem 83k de bem power livre. Está bom? Está lindo, né? Está ruim, não. Gente, se quiser, mas eu estou com pouca mão de obra aqui. Deixa eu ver se você quiser. Eu vou pegar um fogueiro aqui para poder fazer os caças melhor ainda. Não é ruim, não. É os caças que chegam nos lugares. Agora eu realmente fiquei sem... Sem menos power. Não vou errar. Qualquer coisa. Vindo lá, Xerox, pra você... Treinamento? É, eu vou perder tudo no treinamento, meu. Cara, como os tanques são rapidinho. É, são rápidos pra caramba. Precisa! Precisa! Eu não sei, não. Ahn... Na verdade, deixa eu ver. Ah, é porque eu... Entendi. Por que não cancelar esses soldados aqui? Tinha saído uma leva ali. E acabou gastando. Tancosão, tier 3, pesado, sem... sem dia. Ué, você já não tinha? 3, não. Sério? O último, pesado? Tem. Ah, o tanque médio que ele tá falando aqui. Mas eu tenho. Tem ou não tem? Vou deixar ficar pitando, que é foda-se. Vê tanque médio. Cadê? Deve tá lá embaixo? Não tá. Leve tanque médio, que não tem nem desenho. Tá gastando 16 por dia. Mas eu tenho 4 mil na reserva do... do Stalingo lá, então deixa lá. Eu tenho que pesquisar o moderno. Urgentemente, inclusive. O que é que vai faltar? É que as pesquisas mais rápidas aqui são 60 dias. Normal. Eu preciso de mão de obra. Não dá. Não dá mais. Eu tenho, ó. Eu já tenho 16, é... navio, hein? Putz, eu não tenho influência o suficiente pra mudar. É ruim. Eu já sou móvel. Compatimóvel. A companhia de logística e o hospital de campo móvel vão ficar melhores. Quer dizer, vai pesquisar mais rápido. Putz, mas eu não... Eu devia não estar pesquisando isso, porque é um bônus. Caralho, bom. Faltam 47 dias. Bobeira para agora. Cara, eu tô fazendo muita infraestrutura, né? É, eu também deixei fazendo uns bagulho aí. Agora a gente chega nos lugares aí, que beleza? Hum, agora a gente consegue andar, né? Sem quebrar as pernas. Agora a gente consegue andar sem quebrar as pernas, é bem isso. Tem uns radars também, o que ele faz? Cobertura da região, 98% noroeste da Alemanha. Ah, que ele mostra quando você bota a mãoz em cima. 37% alemanha ocidental, benelux oriental. 45% o mar do norte. Então os radares também chegam no mar, interessante. E o radar aí? Eu não tô mexendo com o radar, não. Deixa eu... É, eu não pesquisei os fuzileiros, vamos fuzilar aqui. Nenhum modelo. Eu tô fazendo equipamento mecanizado 1 e artilheira pesada. Na verdade, o equipamento mecanizado é o 1 que eu tenho só? É, foda-se. Eu tava aguardando pra começar a colocar uns mecanizados. Tem 8K. Tô pensando em fazer uns negócios aí. Vou editar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Faz uns negócios aí. O mecanizado. Vamos comparar. Peso 33. Mostra, criatura. O mecanizado não mostra. O motorizado não mostra. Ah, tá. Vamos pra lá. Mecanizado. Mais fácil de comparar assim, né? Então, defesa do mecanizado é dobrada. Ruptura também é dobrada. Tá aqui leve. Mesma coisa, quase. Tá aqui pesado. Muito mais alto. De 5 pra 11. Os suprimentos. Pouco mais pesados. Pressão, mesma coisa. Organização. A coisa HP também é maior. Então, ele serve até pra HP a mais. Tem um pouquinho de blindagem. Um pouquinho de perfuração. Fala, nos pesados? Não, aí faltaria mecanizada comparado com o motorizado. Não tem motivo nenhum pra usar o outro. É, então. Então, eu fiquei na dúvida só dos hospitais, entendeu? Nossa, eu tenho 180 de mão de obra. Mecanizei aqui o negócio. Deixa eu ver. Vou mecanizar também o apoio dos tanques pesados. Mecaniza. Salva aí. Deixa eu ver como que eu tô de produção mecanizada. Ah, ainda tem um monte na reserva. Vixi. Produção aí. Bem ruim. Lembrando, eu tenho que parar de fazer infantaria, porque infantaria é muito bem power, né? Tem que fazer mais coisa fabricada. O pior é que eu tô com algumas divisões de infantaria aqui. Eu vou até cancelar elas agora que você falou. Deixa eu ver. Tanque médio. Também pode ter... Os móveis. Peraí, mecanizada. Então, vai aí. E eu tô pensando em fazer um grupo motorizado, mecanizado mesmo. Eu acho que o mecanizado, eu não sei. Será que ele gasta pouco main power? Não faltaria mecanizado? Tenho uma mínima ideia. Não fica o custo quando você for lá na edição dele? Tô vendo isso agora. Cadê? Oh, tem um... Ah, o submarino 3. Não tá vendo nenhum, na verdade. Deixa lá, vai. Se sobrar, você faz uns submarinos. Tá, vamos lá. Torized. Mecanizado. Não, não fala nada aqui. Maior desgraça. Olha, Estados Unidos tem 49%. Eu vou cancelar um pouquinho o meu foco aqui. Eu vou tá ferrado. Hum... Tá. 30%. Amplitude tá decente. Praticamente só isso mesmo que seria. Não precisa nada pra adicionar, beleza. 20 de amplitude. E artilharia de suporte. Vai ter anti-tanque de suporte. Vai ter... Vai ter... Vai ter conhecimento. Vai ter... Hospital de Khan. E não tem mais ponto pra botar. Então... Beleza. Tô com hospital 4 aqui. Logística motorizada. Aí. É, eu também tô chegando nesses negócios aí. Foco estrangeiro. Designs. Blá, blá, blá. Isso aqui é autarquia? Recurso sintético? Eu não sei se eu vou com os cruzeleiros navais ou se eu pego mais codificação, decodificação e tal. É, rapidão. Não tem artilharia? Não. Ah, mão de obra. 13 mil por divisão. É. Motorizada, infantaria, mecanizada não é muito barato no main power, não. Infantaria o quê? Mecanizada não é muito barato no main power, não. É, imaginei. É uma coisa, né? Praticamente. Deixa eu comparar aqui. Treinar um. É um pouco mais. Não sei se é por causa do meu suporte, mas foi um pouco mais. Ah, tem alguma coisa errada aqui. Tanque médico, tanque não sei o quê. A gente plantaria, artilharia. Não, tá certo. Tudo certo. Logo, logo, vou ter que aumentar de novo o negócio. Olha, está vendo? Está bem estendido. É recrutado. Vai pra 25%? Sério? Não, eu vou ir pra 20%. E as fábricas vão cair pra 30%. Todos os adultos. Eu vou indo pra 10% agora. Mais um milhão. Menos pau. Tá bom. Vou voltar pra edificação aqui. Olha lá. Hospitalzinho mais barato. É, eu estou com saudade desse foco aí. Eu queria o seu foco de main power. Está fazendo falta, viu? Não vou mentir não. De longe o melhor foco. A melhor do outro. Deixa eu ver. Sei lá. Não, sei lá. Espera essa porra aí. Ahn... Putz. Tem um... Nossa, tem um monte de submarino soviético. E ficou no meio do nada. Vamos ver se eu consigo chamar eles aqui. Submarino soviético no meio do nada. Nossa, tem um bilhão aqui que eu não vi. Espera, eu estou comprando muito aço. Meu Deus. Vou tirar o aço da... Vou tirar o aço da França aqui e comprar aço. Ó, tá aqui moderno, hein? 36. Já pegou? Não, vai daqui a pouco. Bônus de pesquisa 50%. Você fez ele? É... 150 dias aqui pra mim. Aqui tá 36 dias. Eu acho que é por causa de algum foco que eu peguei. É... Eu até tenho um foco, mas ele tá tão embaixo que eu desisti dele. Ah, agora tá vindo um... Navio aqui. Você também tem 100 e pouco. Eu acho... Eu pego a licença pra você só pro meu ficar mais rápido aqui. Sim. Ó, se a gente juntar nossos navios em algum canto aí, eu acho que a gente quebra. Vai quebrando todo mundo. Eu tenho 180 com dois porta-aviões, um monte de... Um monte de... Ah! Entendeu? Um monte de submarino. E é isso. É isso. Só submarino, construído o pedreiro e... E dois porta-aviões. Deixa eu pegar tudo aqui e falar. Vocês venham. Deixa eu ver se eu tô produzindo alguma coisa interessante. Mar Mediterrâneo e tal. Covim! Meus encoraçados não tá rolando, tipo... Acho que eu comecei a produzir agora. Precisava construir mais um estado. Eu tenho um estado aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Oito, sete, oito, nove. Nove estaleiros. Eu tenho uns... Uns navios lá do mar do Japão que eles não conseguem chegar. Tem uma parte aqui no meio que eles não conseguem atravessar. Deixa eu ver. Japão, Japão. Eu vou pegar transporte, porque eu não tenho. Que feio. Eu deveria começar com pesquisa atômica também. Mas você falou que ia fazer, então... Deixa eu não precisar. É bom. Vou pegar caça-jato aqui. Dá uma travadinha aqui. Acho que é o HD. O jogador está ficando pra trás. Ou não? O HD cagando aqui. Jogadores, não fiquem pra trás. Está meio parado o bagulho. Ah, eu vou começar outra divisão de tanque. Travou ainda? Não, não. Já voltou. Ah, já voltou. Tá. Olha lá. Será que isso é HD? Dá umas paradas do nada? Talvez. Talvez. Submarino 3 aqui. Submarino 3 aqui. 4, aliás. Submarino 4. Não. Eu acho que não. Estou fazendo um monte de... De reator. Quer dizer, pesquisa de reator. Tanque pesado. Infantaria que também está pra trás. Queria mentir não. Mas temos um comunista lá do outro lado. Estados Unidos, comunistas da América. Alá, sempre soube. Pacto de não agressão. Dá-lhe, Obama. Ah... Isso, pacto de não agressão. Você entraria? A facção não entraria nem a pau. Calma. Deixa eu estourar essa guerra pra você ver. Olha só a bandeira. Olha a relação. A bandeira dos Estados Unidos comunistas não é feia, não. Tem... É da hora. Eu vi o que os Estados Unidos comunistas em algum momento. Só que é muito chato o que eu vi o que os Estados Unidos. É. Esperar o bagulho passar. Ô, tanque moderno está pronto, hein. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Descensa. Tanque moderno. Cadê? Onde é que eu recuso? Tanque da Grande Guerra. Tanque pesado. Tanque pesado. Tanque pesado. Tanque pesado. Tanque pesado. Tanque moderno. Vou botar aqui. Gerei de edificações. Coloca aí. Eita. Cara, 35 fábrica. 35? Uou! Mas eu acho que é o total, né, que você está, de todas as licenças. Pra mim, aqui, pelo menos, baixou bastante. Vamos lá. Ah, todos os meus tanques médios, eu quero virar tanque moderno. Vendo, vai virar tanque... Você pode também ir usando esses velhos aí. Vamos lá. E depois você começa a converter. Não, eu estou usando. Eu vou estocar primeiro, depois eu atualizo. Estou fazendo sempre isso. Tanque pesado, tanque moderno. Na verdade, tanque pesado 3... Putz, eu devia estar produzindo o tanque pesado 3 e não produzir nenhum. Ou eu posso pegar o foda-se, não sei lá. Vamos ver, tanques. Tanque pesado 2. Cara, eu paguei tanta fábrica que agora está me sobrando um monte de coisa aqui. Apesado 3. Aí tem a artilharia pesada que, inclusive, eu não estou usando pra nada. Mas era pra usar. Vamos tirar, então, a artilharia pesada. Na verdade, eu vou fazer só o moderno. Não tem mais por que fazer. Já passou o tempo dos tanques pesados. Ué, já peguei tanto aço seu aí agora. Acho que você curtiu, viu? Vamos ver aqui se muda alguma coisa. Ah, fábrica, 258. De troca, são 108. Tá bom, tá legal, velho. A página inteira tem 15 fábricas. Só tem dois ali na página que não coube. Vamos dar mais um aí. Ah lá! Estados Unidos Comunistas da América. Pedir acesso militar lá. Não dá acesso militar aí. Cozinado, tal, amizade. Coisa louca. Mas ele ainda não entra. Ele entra menos ainda pra facção do que o Japão. Que coisa. É, Estados Unidos, Estados Unidos, né? Deixa eu ver, cancelar o meio. Quer dizer, o Japão tá quase lá, viu? Como é que tá Portugal? Portugal com essa bandeirinha com vermelho aí. Não me engana, não. Ó, os Estados Unidos, se a gente começar a garantir ele, talvez suba. Porque eu ganhei um esquema aqui no Japão. Ele tá começando a querer entrar na facção. Por quê? Eu ia pedir acesso militar. Governo do povo, atenção mundial, tal. Bom, vamos ver isso aqui depois. Depois a gente termina, então. O que eu quero dizer, continua. Ô, 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 Void. Oi. Tá me devendo a aça aí, pô. Por que você não tá entregando? Você não é muito influente. Nossa, você já foi melhor nisso aí, Void. É, te falta influência. Você subiu a relação? Não subiu, tá vendo? Toma, não quero mais ação. Vou comprar todos os Estados Unidos. Ô, louco. Hã? Hora de dar tchau ou não? É, né? Próximo episódio, a gente provavelmente, possivelmente, vai começar a descer o cacete. Alguém vai ter que sofrer no próximo episódio. Um almirante sem rosto aqui. Miklos Horty. É tipo uma sombrinha. Tá, né? O que? Deixa o meu carinho sem rosto aí, bô. Tô começando... Tô demorando um pouquinho pra treinar agora. Que coisa. Hum, peraí. Eu tenho... Eu tenho... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito porta-aviões num lugar só. Eu acho que não tá muito certo, né? Deixa eu tirar aqui. Oito porta-aviões? Ah, uma coisa, uma coisa, uma coisa. Vamos fazer o seguinte? Eu vou tentar segurar esse mar. O que eu pensar. Vamos juntar toda a muvuca mesmo. Você acha melhor? Eu tava pensando em tentar segurar aqui França, Itália, essa zoeira aqui, pra gente não tomar... É... Ataque... Invasão naval por baixo. Outra hora que você contra o Reino Unido sozinho é foda, né? Não dá, não. Não vai dar, não. Os caras têm 277 navios. Não vai rolar, não. Eu tenho 189, tipo... É, a gente tem que juntar, não adianta. É. Eu queria saber por que que eu não consigo encher meus aviões. Capacidade 84 de 85 aviões. E aí os outros zero de 40 e pouco. Pô, tá tão ruim assim minha produção de avião. Quantos que ele sai? Os meus porta-avião estão todos cheios. Meus não, só tem oito pra encher. Três por dia. Quer uns aviões aí? Vamos aviões. Cara, eu não tô entendendo. É quatro por dia, quase aí. Cada um. Então, num mês já era pra lutar tudo? É, eu não sei. Aqui tá... Aqui tá sobrando avião. Bastante, inclusive. Ué. Cara, eu tô com um monte de equipamento estocado. Eu tenho algum bagulho aqui. Bagulhete? Não. Equipamento estocado. Vamos ver. Caça. Caça tem 6k. E mais? Bombardeio naval. Tem 1.6k. Você tá brincando? Eu tenho bem mais caça do que eu. Isso tá ficando. Espera aí. Eu tô fazendo bombardeio normal. Não, bombardeio naval embarcado. Então, acho que ele tá contando os embarcados como bombardeio naval. Mas ele não tá colocando nos porta-avião. Eu queria saber por que diabos isso tá acontecendo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. e falou!